Oi gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com você? Joinha desse lado aí, ó, pra você que não conhece eu ainda, muito prazer Eu sou a Dani, a Dani Tala Garça, já ouviu falar? Pois é, aqui ensinamos técnicas, né, no artesanato na Tala Garça E eu vou mostrar pra vocês aqui o que eu já tinha mostrado, né, já tava acabando, né, mas eu falo bastante Olha, se eu cheguei aqui no meu finalzinho, eu tava com rolo de trento, né Pra gente ver o quanto nós ia gastar aqui, mas o meu trento já tava abertinho, né A gente tava nessa partinha fazendo assim, ó, pulando uma carreirinha, né, fiz as partes aqui E como eu disse, a gente fez um teste pra ver quantos trentos a gente usa Aqui nesse daqui eu usei um, mas que já tava aberto, não sei quanto que eu tinha gastado, mas era bem pouquinho Tinha bastante desse trento aberto E aqui, gente, ó, deixa eu virar aqui, ó, tá vendo, ó, nem parece que foi feito pulando, né Porque ele fica bem encheio, bem bonitinho, né Deixa eu mostrar pra vocês, ó, pra quem trabalha com agulha mágica, né, a gente tem que fazer umas gambiarra aí pra render, né É, eu vendo que o meu fio ia acabar, eu já comecei diminuindo aqui, ó, tá vendo, ó Eu via que o meu fiozinho tava quase acabando, ó, tá vendo, só tem esse restiquinho aqui, ó Então, eu já fui diminuindo aqui, ó, pra fazer uma patinha, pra ela não ficar tão triângulo, né, ó Mas vai ficar um triângulo bonito, olha só, tá vendo, ó, então aqui eu vou preencher com a outra cor, tá certo E também eu quero fazer com as cores que eu tenho aqui, né, deixa eu mostrar pra vocês, ó Ó, tá vendo essas, aqui tem um feche de barbante que a gente usa, né Então, é essas cores aqui que eu quero usar, tá bom Ver o que que nós tem aqui pra gente tá usando, que nem eu falei, a gente tem que aproveitar o que nós temos, né Ó, eu tenho, assim, também não tem nada a ver com o amarelo ali que a gente tá fazendo, né Mas a gente tem que fazer com o que tem aqui, ó Aqui eu tenho esses dois azul, né Ó, tem, tem outro azul aqui também Ah, tem um branco aqui no fundo, ó Tem um branco também É Nós vamos ver com que corzinha vai fazer aqui Pra gente ver o que que nós tem, né, pra pra gente aproveitar E a gente começar ali também e ver o tanto que vai gastar, tá bom Deixa eu pegar o meu aqui Olha só, gente, ó Peguei o meu ali É, eu até optei pegar o azul Porque, ó, esse azul aqui É o azul piscina Esse aqui é da Eururuma também, ó Esse aqui tem mais Esse aqui tem até um pouquinho Então, aqui eu tô vendo até o cone já aqui, né Então, talvez misturando os dois daria um, né Então, só pra gente ter base no É, o quanto que nós vamos gastar aqui, né Esse azul, talvez não dá nem barra, nem combina Mas, é, eu quero mostrar pra vocês E olha, vai ficar até bonitinho, né Você com o amarelo, ó Bem bonito mesmo, né E eu vou pôr aqui Vou começar o meu aqui E a gente vai ver se vai dar ou não vai dar Como que vai ficar, tá bom Deixa eu ajeitar aqui Ó, só pra vocês verem Já coloquei o fio aqui na minha agulha também, né Tem que tá correndo, né Eu vou continuar aqui onde eu parei com o meu amarelo mesmo Ó, tá vendo, ó A mesma carreirinha, tá Ficou até um pedacinho, mas não tem problema nenhum, tá Aí eu vou continuar aqui onde eu parei com ele Diminuir aqui E vou continuar, ó Mesmo jeitinho, tá no segundo pontinho também, né Minha vasinha tá aqui embaixo, ó Né E vou continuar da mesma forma Deixa eu puxar meu fio aqui pra ele não ficar enroscado, né E a gente vai fazer agora Deixa eu ir e voltar pra mostrar pra vocês como que vai ficar essa cor, né Gente, ó Temos um site que é www.danitalagaca.com.br Que você pode comprar os materiais, os moldes Tem bastante molde diferente, tá, gente Bem diferente É, do jeito que você quiser ir, tá Então, entra no nosso site ou pelo zap 18-99825-0472, tá bom Esse é o nosso zap Aqui, gente, eu já vou passar reto Eu não vou acompanhar aqui Porque esse aqui já é o fundo, né Então depois eu vou voltar por aqui, ó Mas eu quero ir aqui Pra continuar pra mim pra lá, pra baixo E esse lado é o lado melhor que eu gosto de trabalhar também Eu põe ele de lado assim Né E vou e volto Vou soltando o fio aqui Que tem que soltar, né Tem que deixar o fio soltinho E olha, ó Vamos ver agora como que ficou Ah, opa Aqui eu tenho que pular, né Eu tô fazendo a mesma carreira Aí a gente tem que pular pra render, né Tem que fazer render Esse frente, né Vamos chamar um pouquinho aqui Aí, isso Ó Em vez de eu ir nessa carreirinha aqui Eu tenho que pular pra ficar igual esses aqui, ó Aí, isso Tem que fazer render Olha só, gente Gente, ó Vocês se inscrevem no nosso canal aqui no YouTube, hein Compartilha o vídeo, tá bom E ensina alguém aí também Se você aprendeu, já ensina alguém Essa agulha aqui nós temos no site também, tá Ó, olha só Vamos ver aqui como que vai ficar do outro ladinho Gente, ó Olha só que lindo Olha só que lindo Lindo, né Nossa Nossa, também gostei, hein Perfeito, né Vamos correr aqui então, né Aliás, né Deixa eu falar aqui com vocês Gente, ó Nós vamos fazer aqui Depois eu vou voltar pra mostrar pra vocês Pra gente conversar mais E eu mostrar pra vocês como que ficou Tá bom? Essa parte aqui assim Ver se deu certo ou não Quanto que a gente vai gastar E, carma aí Que eu já falo pra vocês, tá Pera aí Gente, olha só que incrível Ó Eu comecei aqui pelo conezinho, né Que tinha menos E o que tem mais, né E olha só Eu já fiz a carreirinha aqui toda, né Ó, pulando, né Ó, como eu disse, né Que nós diminuímos E olha só o tanto de azul E olha só Falta só essa partezinha E olha só como que tá ficando lindo já Ó Ó, olha aqui Tá vendo? Ó, nem percebe nada Que você tá pulando ou não, ó Olha só como que rende o trento E olha só Só falta preencher aqui, ó Tá? E vamos ver quanto que nós consegue aqui De encher esse com um trento De uma cor que nem Uma cor que você quer Um preto, um branco, uma Ou que seja amarelo e azul, né Um só vai dar pra fazer a patinha Vamos experimentar aqui Mas olha só que lindo, né Uau, gente Olha só que legal, ó Acabou o conezinho agora, ó O restinho que tinha Mas olha o tanto que deu pra eu fazer Ó, eu vim seguindo aqui, né Subi ali, daí comecei aqui de novo Pra ir certinho a linhagem aqui, né E tô descendo pra fechar aqui E depois já começar pra gente subir E olha só que legal Agora que eu vou começar Esse grandão aqui, ó E só falta aqui E ali no meio dos dedinhos da patinha Então, ó Um trento vai dar pra gente fazer Todinha aqui Tá bom? Vamos lá terminar Gente, olha só que legal Terminei aqui a nossa patinha, né Olha só que linda que ela ficou Porque não dava nada, né Um azul e amarelo Olha só, ficou linda, né Ficou bem bonitinha E olha só Aqui, como vocês viram Eu fiz pulando uma carreirinha, né E olha só Que legal que ficou, gente Ó, aqui Parece que tá pelado Mas depois a gente vai passar resina A cola nessas buracos Vai ficar mais tampadinho, né Aí mesmo sem ficar Não tem problema Olha só O importante é aqui, né Ficou todo cheião, gente Ó, tá vendo? Mesmo você cutucar aqui Pra ver lá dentro Ó, ó Tá vendo? Ficou bem bacaninha Então, quer dizer que Pra gente fazer essa patinha A gente precisa O molde da patinha A agulha O trento Uma de cada cor A cor que você querer aí Tá bom? E no caso Meio litro de antiderrapante Pra você passar ali também Tá bom? Bom Esse é o nosso vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado também, né E espero também Que vocês tenham gostado Nas próximas aulas E conto com vocês Se gostou, curte Compartilha Nosso vídeo aí também Tá bom? Deus abençoe Tchau Até a próxima Se Deus quiser lhe permitir